Coritiba, Coritiba tá vivendo um pior momento na sua vida dentro do Brasileiro. São seis jogos sem vencer, é o maior jejum de vitórias sob o comando do técnico Gustavo Morínigo. Pois é, e o treinador, ele tá se aproximando nesse momento do top 10 de técnicos que mais vezes comandaram o coxa em toda a história. Delinha, vamos acionar vocês de novo, porque é o seguinte, a dúvida é se ele vai conseguir chegar a essa marca, né? Porque tudo depende dessa vitória contra o Fortaleza no domingo. Pode cair, né? Ou será que a diretoria vai continuar mantendo o Morínigo aí? Olha, Kelly, difícil a gente prever com exatidão o que imagina a diretoria. O que eu posso dizer, até pro torcedor do Curitiba, que eu cobri o jogo contra o Internacional lá no Beira Rio na última sexta-feira. E claro que ninguém ia estar feliz depois de um 3x0 daquele com o coxa não jogando nada. Mas a insatisfação era geral, assim, de uma maneira que eu não tinha visto em nenhum momento, desde que o Morínigo chegou aqui no Curitiba, ainda no finalzinho lá daquela temporada de 2020. Então a insatisfação realmente foi grande. Já há questionamentos internos, mas a diretoria segue dando apoio pro treinador. Bancando que ele vai conseguir o objetivo, que o objetivo do Curitiba é permanecer na Série A. E agora até o fim do primeiro turno tem três jogos em casa contra três times que estão na zona de rebaixamento. Dois seguidos agora, o primeiro domingo contra o Fortaleza. E essa marca que você lembrou, que ali é muito importante. O Morínigo, domingo, chega a 92 jogos no comando do coxa. E, claro, que o objetivo é vencer, é ele continuar tendo apoio. Pra ele dirigir o time também, por exemplo, contra o Juventude no outro fim de semana. Chegar a 93 e entrar aí no hall dos dez técnicos que mais dirigiram o coxa em toda a história. De longe ele já é aí entre os estrangeiros. Agora no hall geral de todos os técnicos que já dirigiram o coxa em todos os tempos. Segue tendo apoio da diretoria, no clube. Conversei até com alguns torcedores hoje de manhã. Seguem acreditando no trabalho dele, mas não tem como esconder. Essa sequência em casa contra os dois últimos colocados. Fortaleza nesse domingo, Juventude no outro. É bem importante pra recuperação do Curitiba. E também pra manutenção do trabalho do técnico Morínigo no comando do coxa, pessoal. Beleza, só lembrando que o Fortaleza joga hoje pela Libertadores. E aí vai não descansado para o jogo no final de semana. Uma coisa boa pro Curitiba, né? Agora, é o lanterna mais difícil de todos os tempos, né? É absurdo esse que tá jogando pro Fortaleza. É encardido, encardido. É time encardido.